Ó gente, tô começando a fazer as comprinhas aqui, ó Já peguei o água concessionada, o pó descolorante E agora eu vou começar a procurar aqui uma máscara boa, um shampoo E condicionador, essas coisas Aí eu mostro pra vocês lá em casa, tá? As comprinhas que eu vou fazer E aí galera, tudo bem com vocês? Começaram mais um vídeo no meu canal Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer as comprinhas As comprinhas que me deixou falida, né, e tudo mais As comprinhas do mercado que eu comprei pro mês, né Assim, são produtinhos de cabelo, de pele, de tudo Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Já deixa muito seu like aí pra ajudar na divulgação do canal Se inscreve no canal, que é esse botãozinho vermelho aqui do lado E comenta ideias de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal também Segue lá no Instagram que eu posto tudo por lá Vamos começar o vídeo Bom, a sacola que eu comprei Tá muito pesada Assim ó, é uma sacola, mas tá muito, muito pesada Eu vou começar mostrando pra vocês, tá? Bom, eu vou começar mostrando pra vocês esse kit aqui que eu comprei Que eu, inclusive, já tava usando, né Mas eu vou pedir que não Ó, eu comprei Esse kitzinho aqui que eu paguei 15 e 30 Vem um pente e o mais novo que eu tava precisando, né Porque saiu como que é Aí eu comprei E eu gostei bastante Vou abrir aqui pra vocês Eu vou abrir já, porque eu sou desses Não, não vou abrir não Porque eu tenho que tirar assim pra pegar Mas vocês viram, né, ó Ele vem assim É bem gostosinhas daqui E não quebra o cabelo Gente, já testei, ó Não quebra o cabelo E eu gostei bastante E o pente também Então, peça Comprei essa água oxigenada volume 40 E esse pó descolorante Que eu já usei dessa marca aqui Eu gostei também, ó Abre até 8 tonos Ó, desses dois Que eu vou descolore meu pelo Não espadei que eu vou fazer daqui a pouco Em outro vídeo, tá? Então, vou picar esse aqui E esse sajezinho assim Gente, eu gosto de comprar assim Porque eu vou usando E não estraga, né Se for comprar esse grandão Cada cara Tá, pronto Eu comprei esse lenço Gente, lembrando que as comprinhas que eu fiz Foi lá no mercado, tá? Então falta muita coisa que eu queria comprar Que não tinha lá no mercado Que nem eu queria comprar A toquinha de cetim Mas não tinha no mercado Eu fui comprar em outro lugar E também não achei Comprei esse lenço umedecido aqui Que é de bebezinho, né Mas eu gosto de usar Sempre é bom ter na bolsa e tudo mais Contém 50 unidades E é da marca Baby Pop Eu acho que é isso, ó Gostei Bem prático Abre aqui e tudo mais Pronto Comprei coisinhas de mulher, né Que todo mundo sabe Meio simplesinho, né Não mostra muito Ai, comprei também a faixinha de Ó, bem, mas eu não vou mostrar Porque eu não sei nem o que tá Comprei Essa é pra sua barba Que fala Filete Lâminas móveis Ai, é pra sua barba que fala Comprei dessa aqui da Venus Filete Venus Suave e sensitivo Tudo mais Contei dois E eu gosto dessa marca, gente Se você já vai fazer Sua depilação com Pra sua barba Compre um bom Pra você não ter alergia Pra não dar aqueles Carocinho e tudo mais Então eu comprei desse aqui, ó Eu gosto dele E é um pouquinho caro Mas eu comprei, né Eu sempre comprei Aí, gente Eu comprei esse shampoo Ai, falando nisso É... Eu vou deixar pra fazer Isso pra descendo do vídeo Deu comprando lá Mas acho que já passou No começo do vídeo Parece que não passou Pra buscar agora Ó Comprei esse shampoo da Darlene Porque não tem shampoo nenhum Nessa fase dessa teta Que supere o cheiro Do shampoo da Darlene Que eu gosto de comprar Porque vocês já viram No Spadei, né Que eu coloco um pouquinho dele Pra dar... É... Profumir no cabelo Ó Eu comprei esse aqui Porque eu sempre gostei Do roxo Nunca experimentei outros Mas... Eu tenho que mudar um pouco, né Mas eu gosto desses aqui, ó Para cabelos opacos E quebradiços Foi esse brilho Profumir original Sem sal e tudo mais Muito cheiroso E eu também não lembro Quanto que eu paguei Mas vou deixando na tela aí, tá Se eu lembrar Nossa, gente Muito bom Tá Aí, deixa Outro shampoo que eu comprei Que eu fui mó tonta Que eu comprei Esse tempo atrás Era desse daqui Só que era condicionador Então eu tenho condicionador Eu tenho também condicionador Só que eu precisava do shampoo Aí agora eu comprei Do shampoo E esse shampoo é maravilhoso Deu super certo no meu cabelo Nossa, gente Sério Compre Pode Mas compre desse roxinho aqui Desse lilás, tá Esse aqui que é o bom Esse aqui que é o bom É de hialurônico Tem ácido hialurônico Pente de cabelo Com hidratação profunda Leve e solto E ele deixa bem levinho Bem solto no meio do cabelo Ele é maravilhoso Aí eu tenho também Que eu não falei pra vocês Que eu comprei o condicionador Então eu tenho o shampoo E o condicionador A máscara Eu queria comprar a máscara E um outro Que é pra passar o cabelo Antes de dormir Pra não quebrar Mas não tinha esse E também não tinha a máscara No mercado que eu fui Não tinha Aí o que que eu fiz Eu comprei da Novex Um potão E eu não gosto muito De comprar potão Eu queria dos pequenininhos Porque meu cabelo Eu costumo com as máscaras Mas fazer o que? Comprei do grandão mesmo E esse aqui é super babosa Não, super babosão Foi assim É Super reparação Super meditação Mega hidratação E esse aqui Ah, são em 3 minutos Então foi por isso Que eu comprei esse daqui Vamos ver, né Eu nunca experimentei Acho que desse aqui Aí eu vou contar pra vocês Num vídeo de espadeira Tá? Então foi esse potão, ó Não sei se vocês viram Próximo e último Ah, essa galinha acabou, ó É Esse condicionador aqui da Seda Um minuto Eu já comprei já vários Esse aqui Eu super recomendo Quando você vai sair assim E precisa fazer uma hidratação rapidinha Esse aqui é muito bom Só que é condicionador, tá? Esse aqui Hidratação máxima Colastina hidrolisada Para cabelos secos E com frizz Muito bom Então, ó Esse daqui Aí eu comprei a máscara, né Da Novex Um potão Super pesado De um quilo Isso daqui é um quilo O shampoo da Darling Para dar super aquele cheiro O shampoo da Eusebide E a Lurone Porque é perfeito Eu queria comprar do Grandão Mas como você repitou Eu prefiro esse pequenininho Que tava na bolsa A escova Pro Pantler Que eu mostrei pra vocês A pressobada De um chiquilete Não sei o que que fala Super chica Essa daqui Tem duas E ela demora muito Fica cega Invista Em coisas boas Dessa aqui Já que você vai fazer o negócio Né? Tá no detalhe O lencinho Que é sempre bom Tô na bolsa Sempre bom Tô na bolsa Quando vai Também é muito bom O pó descolorante Pra gente descolorir o pelo E o água oxigenada Por isso de mulher Gente, o que que eu queria? Que tá faltando aqui Vamos lá Eu queria a touca de cetim Eu queria comprar Coisinhas pra skin care Eu vou comprar ainda Então deixem muito like aí Pra mim trazer a parte 2 Ou lá no Instagram Que eu vou trazer tudo lá Tá bom? Um dos dois Ou vou trazer a parte 2 aqui Ou vou postar lá pra vocês No Instagram Então Vamos lá Tá bom? E se inscreve aqui no canal Um beijo Espero que vocês tenham gostado Da minha comprinha Uma comprinha E vou deixar também aí O print do meu Do meu saldo bancário Debor essas pontas linhas aqui É isso Um beijo E um dança